E o Grêmio também volta a campo no domingo. O tricolor gaúcho teve a semana cheia para trabalhar pensando nesse jogo. O time titular de Renato Portaluppi agora conta com o Diego Tardelli. A boa sequência do atacante é esperança para os gremistas que precisam somar pontos. Após o gol e a boa atuação diante do Cruzeiro, parece que chegou a hora de Tardelli engrenar no Grêmio. Passadas as turbulências no ataque, ele assumiu e ganhou confiança no comando ofensivo tricolor. A titularidade do camisa 9 está mantida para a partida contra o Goiás. Agora eu me sinto um pouco mais à vontade, me sinto do jeito que eu queria estar desde o começo do ano. Me sinto no nível de todos os jogadores. Chegou o momento de mostrar tudo que o Grêmio depositou em mim. É mais uma oportunidade domingo para mim me firmar de vez na equipe. Sem Leonardo Gomes e Jeromel lesionados, Renato já tenta montar um quebra-cabeça no sistema defensivo gremista. O treinador pode perder outro importante nome. Kahneman saiu mais cedo do treino desta sexta e é dúvida para o jogo de domingo. A partida pelo Brasileirão marca a volta do Grêmio jogando em casa, após três semanas longe. E também celebra uma data especial. Lembrando o aniversário do clube, então a gente sabe que o estádio vai estar lotado. Então chamar mesmo o torcedor para estar com a gente domingo. E a gente precisa jogar em casa, somar pontos para subir na tabela. No dia em que completa 116 anos de história, o tricolor recebe o Goiás na Arena pela 19ª rodada do Brasileirão. E a gente precisa jogar em casa.